E aí rapaziada que assistiu o Aftermath estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais uma lista pra vocês aqui no canal, mas antes aquele bate papo rápido, rapaziada ainda tá rolando a votação pro prêmio Ludopedia, eu pensei que terminava no dia 1º, mas não, só vai terminar agora no dia 10, o link tá na descrição, clica lá, dá um joinha do lado da logo do Aftermath pra votar na gente e ajudar a votar na gente. Lembrando que os 5 mais votados passam pra próxima fase, então você não precisa votar só no Aftermath, vota no Aftermath e nos outros 4 criadores de conteúdo de mídia audiovisual que você curte. Ficar entre os 5 primeiros é muito importante, então dá essa moral pra gente aí. E se você quer uma camisa ou um porta dados bacana, vai no site do nosso patrocinador aturnos.com.br, o link tá na descrição, clica lá, é só produto bacana. E antes de começar a lista de hoje, você achar que eu tô querendo ficar de óculos escuro pra tirar onda, eu tô com uma irritação na vista. E Fabrício, qual é desse olho vermelho aí? Usou óleo de drogas? Não, meu copado, é de alergia a gato mesmo. Então eu tô usando óculos pra dar uma diminuída na claridade que chega na vista por causa do iluminador aqui, e também pra vocês não ficarem prestando atenção no meu olho vermelho o vídeo inteiro. Qual é da lista de hoje? Não é uma lista preferencial minha, eu simplesmente coletei dados e fiz uma planilha no Excel. Pra falar pra vocês sobre os 10 jogos mais vendidos em 2018, e o porquê que eu acho que esses jogos foram os mais vendidos. Eu peguei a lista dos jogos mais adquiridos no Ludopedia no ano passado, e juntei com a informação de 3 lojas. 2 lojas físicas e 1 loja online. E com esses dados eu consegui dar uma melhorada nessa lista e tentar fazer uma leitura sobre ela. E na descrição do vídeo tem um link lá pro Ludopedia, eu vou falar só sobre os 10 primeiros, mas lá tem uma lista gigante com vários jogos. Vale a pena dar uma conferida lá. Então cheio de papo, vamos pra lista. Na décima colocação, Terraform Mars. O Terraform Mars é o único jogo dessa lista que passa de 300 reais. E o que me parece é que ele não vendeu mais porque não tinha cópia disponível pra compra. Várias lojas físicas ficavam com eles esgotados no mesmo dia. Ele chegava de manhã, a loja anunciava na internet e no final do dia não tinha mais Terraform Mars na prateleira. E isso comprova que além de ser um jogo super arraipado, é um jogo muito bom. Porque um hype, se não for bom, não se mantém por muito tempo. E o Terraform Mars conseguiu durante o ano de 2018 inteiro ficar ali entre os 10 mais vendidos do ano. Levando-se em consideração que foi um jogo lançado em 2017. Então se você vê um Terraform Mars por aí, meu amigo, compra porque depois vai ficar difícil de achar. Na nona colocação, Puerto Rico. Eu não tenho a menor dúvida de que por ser um jogo da Grow e ter um preço bem baixo e ser um ótimo jogo, ele vendeu bastante. Você não vê ele muito nas lojas especializadas nem nos sites. Mas você vai em lojas de departamentos, tem Porto Rico em todas elas. Entrei na Rehap pra comprar um brinquedo pro sobrinho meu, tinha Porto Rico. Então por ser da Grow, você acaba encontrando ele em vários lugares, o que facilita o acesso e a compra dele. E sem contar que é um clássico que todo mundo tem que ter na coleção. Na oitava colocação, Pandemic. Já adianto que é o único cooperativo dessa lista. O que eu acho um pouco estranho, porque jogos cooperativos são mais tranquilos pra quem tá começando e tendem a vender mais. Mas eu acredito que muitos desses números que vieram do Ludopedia, que colocaram Pandemic entre os 10, seja da venda entre pessoas que já possuem o jogo. Porque ele ficou um tempinho aí, subindo das prateleiras. Na sétima colocação, Catan. É um clássico, é bom, é jogão, todo mundo tem que ter na coleção. Judiciar isso, o fato de ser vendido pela Grow, você encontra ele em tudo que é lugar. E o fato dele ser muito famoso, acaba sendo o primeiro jogo que muitas pessoas compram. O cara já teve aquela experiência com party game, já viu os jogos e tal, entra numa loja, vê o Catan e fala Pô, o amigo meu falou que é bom, que é um clássico e tal, vou levar. Pega, o preço não é caro, tá na coleção, conta mais venda pra ele. Na sexta colocação, Carcassone. O que eu penso sobre o Carcassone é muito parecido com o que eu penso sobre o Catan. Mas pra mim o fato dele ser um dominó moderno facilita o acesso a ele. É mais fácil você virar pra uma pessoa que não joga jogo de tabuleiro e falar Vamos jogar um jogo aqui que parece dominó? E a pessoa aceitar? Do que botar um Catan na mesa que foge um pouco do que a pessoa tá acostumada. Então é clássico, é bom e fácil de se jogar. Na quinta colocação, The Resistance. Além de ser um jogo muito comentado nas mídias de audiovisual, o The Resistance chama atenção por causa desse lance de ter um traidor entre a galera, né? De você montar o grupo, de ter traidores, descobrir quem é, votar. Isso chama muita atenção da galera novata. E o fato de ser um jogo que caiba 10 pessoas e custar menos de 100 reais, facilita absurdamente a aquisição dele. Então você vai entrar numa loja e vai ter sempre um The Resistance disponível pra você comprar. Na quarta colocação, o CUP. Mesmo esquema do Resistance. Party game, tem traidor, dá pra ficar sacaneando os amiguinhos. Mas pra mim, o que potencializou a venda dele no último ano foi o fato dele aparecer num programa de TV. Com outro nome, mas que tinha a mesma pegada. E isso acabou chamando a atenção da galera, que foi pro mercado e comprou. E convenhamos, custa menos de 70 reais e é uma ótima opção pra quem vai jogar com 10 pessoas. Na terceira colocação, o Kingdomino. Preço acessível, jogo bom, bela produção, é bonito, tem sempre nas lojas. Tudo isso colabora pro Kingdomino estar nessa posição. Porque não adianta você ter um jogo bacana e o cara chegar numa loja e não ter pra comprar. E o Kingdomino tá sempre tendo reposição, tem sempre numa lojinha, tu entra, tem uma caixinha ali e todo mundo pega. E entra naquele mesmo esquema do Carcassone. Por ser muito parecido com o Dominó, fica fácil de você pegar novos jogadores, né? De chegar numa festa de família, onde ninguém sabe sobre jogos de tabuleiro. Aí você vira e fala, pô, isso aqui é tipo o Dominó, vou ensinar aqui pra vocês. Ensina, todo mundo pega a regra rapidinho e, meu amigo, só sucesso. Na segunda colocação, o Dixit. O Dixit é a maior reviravolta entre a tabela do Ludopedia e os dados que eu apurei com as lojas. No Ludopedia ele tá em sétimo mais adquirido. E quando chegaram os dados das lojas, cara, ele subiu absurdamente pro segundo lugar. Em todas elas, Dixit é o mais vendido. E todos os donos sempre falaram, Fabrício, o jogo chega, não dura uma semana. E o que eu entendo pelo Dixit estar nessa posição, é o fato dele ser um jogo muito casual, muito party game. Então o pessoal que compra, nem conhece o Ludopedia, não vai lá cadastrar que adquire um jogo. Então esse dado acaba não chegando lá. Mas na loja onde o cara vai pra comprar, a gente acaba tendo um número diferenciado. Que fez ele subir 5 posições nesse ranking levantado pelo Ludopedia. Na primeira colocação, cara, não tinha como ser outro jogo. Por quê? No Ludopedia ele é no top e em todas as listas que eu recebi das lojas, ele tá em segundo ou em terceiro. E todo lojista fala, só não tá mais pra cima porque acabou, sumiu das lojas. Que é o azul. O azul, ele mantém a característica das maiorias dos jogos dessa lista. É bonito, é fácil de jogar, o preço é um pouco salgado, mas não tem como negar que o visual dele chama a atenção de todo mundo. Ele é o único jogo dessa lista que eu já vi pessoas que eu nunca imaginaria estar jogando o jogo de tabuleiro, sentar numa mesa, jogar e pedir pra jogar de novo. Então o azul acaba levando esse prêmio do jogo mais vendido em 2018. Bem, rapazes, a gente vai ficando por aqui. Mas como eu falei lá no início, vai na descrição do vídeo, clica no link dessa lista completa do Ludopedia pra você ter uma ideia. O Terraformy+, ele é o primeiro de uma sequência de jogos mais pesados, né? Com valor acima de 300 reais. Não esquece também de apoiar o Aftermath no PicPay. O link tá na descrição. São três níveis de apoio. Em dois deles você participa de sorteios de jogos. Na quarta-feira agora, dia 6, vai ter uma live aqui no YouTube pra eu fazer o sorteio entre os apoiadores do mês passado. Então, cara, se você quiser participar da próxima, apoie o Aftermath no nível compadre ou no nível brother que você participa do próximo sorteio. E durante a live eu vou anunciar qual vai ser o próximo jogo de ser sorteado. Então, fique esperto. Quarta-feira, à noite, lá pras 8 horas da noite, a gente vai fazer uma live pra falar sobre isso, beleza? Então, rapaziada, se inscreve no canal, curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Assiste esses dois vídeos aqui do lado. Beijo, forte abraço e até mais!